Oi gente, tudo bom? Mais uma aula no canal, né? Que bom! Hoje eu vim trazer pra vocês, ó, uma ponteirinha de lápis, como eu tinha prometido, trazer ponteirinhas de lápis. Eu vou começar agora, já que tá perto de começar as aulas, né? É hora de ganhar dinheiro com as ponteirinhas de lápis. Então eu vou ensinar pra vocês algumas ideias. Hoje eu vou começar com o Batman, já que estão me pedindo coisas pra meninos. De antemão, já peço pra vocês mandarem a solicitação pra mim lá no Facebook. O meu Facebook é Tatiana Alves de Oliveira. Tem o grupo do Facebook também, que é Biscuit com Tatiana Artes, tá bom? Manda a solicitação lá também. Instagram Tatiana Artes, me sigam lá, tá bom? E já deixa seu curtir aí, se inscreva você que não é inscrito, certo? Então vamos começar nossa aulinha. Pra começar, eu vou usar um caninho de mangueirinha de nível, tá? Cortei aqui uns 4cm, mais ou menos, de 3 a 4cm, tamanho que vocês acharem melhor. E levem sempre o lápis pra poder experimentar, gente. Não pode ficar muito folgado, ó, de cair. Esse não cai, tá vendo? Ele tá bem firme, mas também não muito apertado, tá? Pra ficar mais fácil de tirar. Então, eu vou precisar desse aqui e um lápis pra gente apoiar. Eu vou começar com a massinha cinza. Vou pegar um pedacinho aqui, vou sovar. A gente vai encapar o nosso caninho. Eu vou abrir aqui um rolo, ó. Assim. E vou cortar aqui, ó. Deixando só, não precisa ser todo ele cortadinho certinho. Só vou fazer que tenha uma parte assim, tá? Mais retinha. Pra ficar mais fácil de encapar aqui. Vou pegar minha cola. Peraí, gente. Vou pegar minha cola. Gente, voltei. Minhas crianças pegaram minha cola. Eu tive que pôr um pouquinho de cola aqui no saquinho do pote grande. Crianças de férias, a pronta mesmo, né, gente? Normal. Ó, passei cola branca mesmo aqui no caninho. Eu vou encapar e vou deixar um pedacinho. Não vou encapar ele todo, ó. Vou deixar um pedacinho, tá vendo? De cano. Sem encapar, tá? Você quer poder introduzir na cabeça. E ficar bem certinho. Não ter perigo de escapar depois, tá? Ó, vou passar aqui. Vou alisar, né? Com meu pincel modelador. Ignore os barulhos, gente. Final de tarde. Gente, passando na rua. Cachorro latindo. Carro. Moto. Tá? Somente. Bom, gente, voltei. Uma cliente chegou pra buscar a encomenda. Tive que parar, né? Então, ó, encapado, tá? Com um pedacinho aqui, ó, sobrando de caninho. Vou deixar reservado. Eu vou pegar uma bolinha de 25. Como eu falei pra vocês, é o tamanho de bola e quantidade de massa que eu uso pra todas as minhas ponteiras, tá? São 10 gramas de massa cor de pele. Vou tirar um pouquinho. Quase 10. 10 gramas de massa. E bolinha de 25 milímetros, tá? Vou sovar. Sovo bem. Ó, vou fazer uma bolinha. Deixa eu levantar um pouco mais o celular, gente. Pera aí. Aqui é tudo um improviso, viu, gente? Então, não repare, não. Por enquanto. Logo, logo eu tô aí com o meu tripé, se Deus quiser. Ó. Peguei a bolinha. Fiz uma bolinha bem lisinha. Vou introduzir a minha bola de isopor nessa massa. Até chegar lá, ó. Até chegar lá embaixo. Tá vendo? E eu vou empurrar o restante pra cima, né? Esse aqui vocês estão careca de ver fazer, né? Aí, muita gente me fala. Tatiana, eu não consigo fazer essas cabecinhas. Gente, é treino. Tem que treinar mesmo. E a melhor forma de treinar essas cabecinhas é fazer as ponteirinhas de lápis pra vender. Porque vocês fazem muito e vocês vão treinando, ó. Eu vou puxando e vou jogando aqui pra dentro. Certo? Aí, eu vou fechar aqui, ó. Viu que sobrou muita massa? Eu vou, ó. Fechar. Ó. Ficou uma pontinha. Se quiser tirar, pode. Vocês sabem que eu não tiro, né? Só quando realmente precisa. Ó. E vou fazendo isso. Eu vou alisando. Vou esticando. Põe de lado e põe em pé. Põe de lado e põe em pé. Ó. Ficou dessa forma, tá vendo? Desse jeito. Aí, vocês vão ver. A bola de isopor, massa. Então, vou marcar a dos olhos. Aqui é a base principal de rostinho fofinho, tá? Vou marcar a dos olhos. Ficou assim, ó. Marcadinho. Vou marcar a boquinha. Vou pegar uma esteca de boca aqui. Vou pegar uma estequinha de boca, marcador de boca e vou marcar. Vou dar uma apertadinha pra não abrir muito. Ficou assim, certo? Aqui no caso, ó, do olhinho do Batman, eu fiz com um micro pérola, tá, gente? Da loja da CabeSquee. Lá na lojinha da CabeSquee, vende sim, gente, ó, as bolinhas nos potinhos, tá vendo? Tem a micro pequenininha, tem a micro pérola, tem a grana da maiorzinha, tá vendo? Tem preta. Dá uma olhadinha lá, o link da loja da CabeSquee tá na descrição do vídeo, tá bom, gente? Ó, vamos lá, então. Vou fazer os olhinhos com a micro pérola. Um pouquinho mais afastadinho, pra quando a gente colocar a parte da máscara, né, ficar legal. Opa! Dura a chá aqui, né? Pronto. Ó, mede e empurra. Empurra bem, porque a massa expulsa. Então, ficou assim. Essa aqui é a base de cabecinha normal mesmo, tá, gente? Treinem mesmo, façam bastante ponteiras, que vocês vão treinar bem em cabeças. Então, vamos lá. Aqui, ó, nesse pedacinho aqui, que sobrou de caninho, eu vou passar cola instantânea. E minha cola instantânea tá uma beleza. Troquei o vidro, porque o meu é daquele grande. Aí tava ruim de mexer. Mas não adianta, mesmo assim, de dar entupida, de vez em quando. Vou tapar aqui, pra não ter perigo. Ignora os barulhos, gente, é moto passando. Ó, tá vendo? Aqui eu não fiz nenhuma abertura embaixo. Com o próprio caninho, eu vou colocar. Vou arrumar direitinho. Opa! Vou arrumar direitinho aqui e vou pressionar, ó. Que linda, molinha. Vendo? Ficou assim. Aí vocês fazem um monte desse jeito, deixa reservado lá. Coloca no isoporzinho assim, pra poder ir secando, tá? Deixa ele assim. Eu tenho um aqui já ressecado, pra gente continuar. Que é pra gente colocar a máscara, tá, gente? Tá? Esse aqui tá mais ressecadinho, ó. Até começou a expulsar os olhinhos já. Então, deixa esse aqui ressecar mais um pouquinho. A gente vai passar pra esse. Eu vou usar a massa preta, pra gente fazer a máscara. Vamos usar tudo que tem de usar a massa preta, a gente vai usar aqui. Vou abrir minha massa. Não precisa ficar grossa, tá, gente? Pode fazer ela mais fina, que fica mais bonitinha no rosto. Aí eu vou usar o cortador, o menor do jogo. Esse aqui, ó. O cortador redondo, o menorzinho, tá? Vou usar esse e vou usar o oval. Esse oval pode ser o segundo ou o terceiro. Pra gente poder fazer aqui, ó. A parte do rostinho dele. Eu vou usar essa parte aqui, tá? Vou tirar uma medida. Ó. Ficou desse jeito. Que é a parte que a gente vai colocar aqui, ó. Na boquinha. Tá? Ficou assim. A gente vai marcar aqui, ó. Onde tá os olhinhos. E vamos tirar. Duas marcações. Tira. E... Tira. Centraliza bem. Onde tá. Os olhinhos. Essa parte aqui é meio chatinha de fazer, mas dá certo. Dá uma aberturinha com o seu modelador ou com um bolhadorzinho. Pra dar uma esticada melhor no olhinho. Tá? Ficou dessa forma, ó. Vou tirar pra vocês verem, tá vendo? Desse jeito. Vamos ver aqui que deu certo. Ó. O meu ainda ficou... Grande. Vamos tirar um pouco. O nome de... Deu nisso. Vou colocar aqui e vou tirar mais um pouquinho. Pra ficar bem rentinho aos olhos. Porque o rostinho é muito pequenininho, né? E às vezes ele... Ó. Tudo se ajeita, viu gente? Coloca. Não, meu não vai dar certo. Eu vou ter que refazer ele. Vou virar aqui pra gente fazer de novo. Ó. Vou tirar mais perto. O meu ficou muito longe. Acho que agora vai ficar legal. É assim mesmo. A gente faz, a gente erra. A gente vai lá tentar consertar. Bom? Não vou editar nada não. Vou deixar de editar aqui. Ó. Fiz menor. Deixa eu ver. Ó. Tá vendo? Tem que medir, ó. Esse ficou certinho. E agora sim, eu vou cortar aqui na boquinha. Ó. Tem que ser o mais próximo possível aqui. Eu vou tirar um tamanho aqui mais curtinho. Pra não ficar muito grande. Ó. Ficou assim. Mais curtinho, tá gente? Vamos lá. Tudo desse jeito, né? Agora é a hora de colocar aqui no rostinho. Com cuidado. Centraliza. Pronto. A parte chata acabou. Aí a gente joga tudo pra trás. Ó. Tá vendo? Ficou certinho lá dentro. Aí você vai jogando aqui pra trás, esticando. Assim. Aí vocês vão pegar um tesouro e vão cortar o excesso aqui, ó. Cortou o excesso. Vocês vão pegar o pincel modelador e vai alisar essa parte aqui todinha. Bem lisinho. Ó. Alisa bem. Às vezes a massa preta não fica tão legal, né gente? Ajeita. 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 Pronto, ó. A cabecinha tá pronta. Tá vendo? Aliás, quase pronta. A gente falta fazer agora as orelhinhas, né? Por fim do morceguinho. Então, eu vou tirar aqui, ó, duas bolinhas. Vou fazer duas coxinhas. E vou achatar essas coxinhas com o dedo mesmo. Assim. Tá vendo? Vou colocar aqui nas laterais, ó. Aqui. E aqui. Coloca bem direitinho, pra não ficar um diferente do outro, muito longe, ó. Meça aqui das laterais e põe. Aí, com o pincel modelador, um estequinho que pode alisar, você vai unir essa parte nessa. Ó. Com a minha massa fresquinha, só de passar aqui ela já alisa, tá? Ajeita. Pronto. Ó. Viu que fácil? Agora a gente vai fazer a parte da capa. Aproveitar que a gente tá com a massa preta. É só abrir a massa. Eu vou usar um cortador oval. Não, esse é menor. Mas vocês podem fazer... Ó. Eu não vou usar o cortador ele por inteiro, tá? Vou tirar um pedaço lá na ponta, ó. Deixei um pedaço aqui faltando. Dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Desse jeito. É onde eu vou colar lá no pescocinho dele. Vou arrumar aqui. Eu vou até dar uma diminuída aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra encaixar. E vou dar uma aberturinha aqui, ó. Uma esticadinha aqui. Pra ele ficar mais larguinho. Deixa reservado. Eu só vou colar quando eu colocar os bracinhos, tá? Deixa reservadinho aí. E já vai fazer os braços. Então, os braços é o seguinte. Eu vou fazer as mãozinhas, né? Com a luvinha dele preta. Vou pegar uma quantidade de massa aqui. Eu vou cortar, mas eu vou pesar pra vocês quanto mais ou menos. Duas gramas e meia que eu peguei. Ó. Vou fazer... Marcar o punho. Como eu sempre faço, né, gente? Com a... Com o rolinho. Estequinha. Esteca de gravata. Aqui pode ser esta mesmo de faquinha. Que eu achei a gravata. Pra gente tirar o dedão. Dos dois lados. Marca o punho. Dobrei. Eu normalmente corto assim. Mas eu, como eu quero ele menorzinho e reto, eu vou cortar ele aqui. Porque vem a parte cinza ainda do bracinho, né? Então, eu vou deixar ele desse jeito. Ó. Ele vai bem pequenininho. Ele vai ficar com 0,9. 1 grama. Vamos dizer. Cada... Cada mãozinha, né? Vou guardar essa massinha preta. Que como eu vou usar. Vou pegar minha massinha cinza de novo. Pra gente fazer a parte do bracinho. Ó. Vou fazer um rolinho. Vou cortar aqui. E vou emendar aqui, ó. A gente pode passar um pouquinho de cola pra ajudar. E põe aqui, ó. Emenda. Aí, vocês põe sobre a mesa e dão uma rodadinha pra ajudar, tá? Do mesmo jeito, o outro bracinho. Assim. Ó. Ficou bem grande, né? Como vocês podem ver, ó. Ficou bem grande. Mas aí, eu vou cortar. Vou medir aqui, mais ou menos, o tamanho. E vou cortar. Mais um pouquinho. E vou arredondar a parte de cima. Vou medir aqui no outro. E vou cortar também. Pronto. Ficou os dois bracinhos, ó. Certo? Aí, eu vou pôr cola aqui. Pode colocar a tec bond, tá? Pode colocar a instantânea. Ou pode ser a branca mesmo, dando fresquinha. Não tem problema. Ó. Vou colar. Põe, dá uma empurradinha pra cima. Aperta bem pra colar bem, gente. Porque criança, vocês já viram, né? Eles mexem até conseguir arrancar. Ó. Ficou dessa forma. Aí, eu já vou colar. Aproveitar que eu tô com a cola, eu vou colar aqui. Mas, a gente vai colocar o cinto dele também, tá? Então, ó. Colei. Dei uma pressionada. A gente trabalhou com a massa preta, né? O meu aqui ficou um pouquinho grande. Eu vou cortar um pouquinho, tá, gente? Não quero ele muito grande, não. Aí. Ficou melhor. Assim, tá vendo? Agora, a gente vai colocar o cinto. Vou pegar a massa amarela. Bom, gente, ó. Peguei a massinha amarela. Vou fazer o cinto, tá? Dele. Ó. Vou fazer um rolinho fino. E vou achatar esse rolinho. Pode passar o rolo mesmo também. Ou pode ser na mão também, como vocês preferirem. Tá bom? Um pedaço de massa preta. Corta uma ponta. Ó. Vou levantar a capa aqui, pra ficar mais fácil. Se vocês quiserem, pode deixar a capa por último, tá, gente? Pra facilitar. E dá a volta com essa massinha amarela. Aqui atrás. Vai ficar assim. Dá uma ajeitadinha, uma apertadinha. Pode fazer esse aqui primeiro também, não tem problema. Não precisa ser nessa ordem. As coisas que eu ensino nessa ponteira. Pode fazer primeiro. Opa, pegou cola no meu dedo. Aí, vocês vão fazer o quê? Ó, um rolinho. Pra gente fazer essas bombinhas, né? Que ficam no cinto dele. Não sei se é bomba. Tô falando bomba, mas... Eu entendo de coisa de menina. Aqui em casa é só menina. Então, já viu, né? Coisa de menina, eu entendo muito pouco. Eu vou cortar seis. Tudo do mesmo tamanzinho. Então, eu vou cortar no meio. Tô tomando frente da luz. E essas duas partes, eu vou cortar em três, tá? Cortar uma. Cortar em três, ó. Corto uma. Corto em três. Deu seis pedacinhos. Eu vou dar só uma alisadinha. Pra arrumar, ficar bonitinho, né? E vou unir esses três, ó. De três em três. Vou dar uma cortadinha aqui. Vou passar uma cola de um lado aqui. E do outro lado. Onde a gente vai colar eles. Vou colar ele aqui, ó. Unir aqui esses três também. Ó. Os três rolinhos. E vou colocar aqui. Olha, gente. Ficou assim. Vou pegar de novo. Uma bolinha pequenininha. Ficou grande ainda. Bem pequenininha, tá vendo? Vou fazer um rolinho e vou achatar esse rolinho. É um tamanho que dê pra colocar aqui no peito dele. Como minha massa tá mais fresca, eu não vou precisar passar cola. Mas, se vocês quiserem passar, fique à vontade. Ficou assim. Aqui no meio, onde eu vou colocar o desenhinho do emblema aqui, ó. Do Batman, né? Que é esse morceguinho. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa aulinha. Tá vendo? Olha, bem simples. Bem rapidinho de fazer. Pra fazer em produção também. É bem fácil. Vocês vão fazer todos de uma vez. O bracinho também. Se vocês quiserem fazer. Ele todo preto. Depois fazer só a parte cinza dando volta também pode. Assim eu acho legal. Porque fica bem uniforme mesmo, tá? Aí vocês adequam do jeito que vocês acharem melhor. Certo? É só uma ideia. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Se inscrevam no canal. Deixem o seu joinha. Comentem aqui o que vocês estão achando. Tá bom? Que a gente vai trazer mais ideias pra vocês de ponteiras. Coloquem aí que vocês vão fazer. Qual ponteiras vocês querem que eu faça. Que eu vou fazer. Tá bom? Da Ladybug também eu vou fazer. Que já me pediram. E de heróis também eu vou fazer. Tá bom? Então, coloquem aí. De tipo, qual ponteira vocês querem aprender. Certo? Então, tá, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.